E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu precisava, eu não ia vir aqui fazer esse vídeo por causa que hoje eu tava com foco em outro tipo de conteúdo, but com esse vazamento da capa do Glory, né, não vazamento com essa mudança da capa do disco Glory nas plataformas digitais trazendo de volta a capa do álbum originalmente pré-escolhida que não foi lançada em 2016, me abriu a minha cabecinha pra algumas teorias da conspiração em relação a Britney e eu assim, eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês porque eu fico com essas coisas martelando na minha cabeça e eu decidi que eu não vou mais martelar na minha cabeça eu prefiro fazer as coisas, mostrar pra vocês e deixar que vocês discutam comigo falando o que vocês acham ou não acham que aí eu compartilho da minha maluquice com outras pessoas também que sejam tão loucas quanto eu enfim, se você não é inscrito aqui no canal se inscreve, vem fazer parte da comunidade aqui eu falo de Britney, falo de outros assuntos relacionados à música pop e eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo daqui, beleza? Bom, o que é que aconteceu? Essa capa do disco ter surgido do nada um dia depois que uma sessão de documentos extremamente graves é vazada na internet e gera muito murmurinho eu confesso pra vocês que eu fiquei com isso martelando na minha cabeça ontem quando eu fiz aquele vídeo relacionado aos documentos vazados que falavam da demência, né? que seria a doença que a Britney teria eu confesso pra vocês que eu tive uma boa recepção do vídeo muita gente mandou mensagem pra mim depois falando do assunto eu até conversei com outros fãs sobre isso mas essa capa do álbum surgir um dia depois desses documentos sérios terem vazado é um tanto estranho porque de certa forma parece que quer tirar o foco do que foi falado antes com o nome da Britney porque é assim se vocês jogassem Britney algumas horas atrás na internet o que vocês iam encontrar eram coisas relacionadas ao arquivo que vazou ontem se vocês jogarem Britney nesse momento vocês vão ver que vai aparecer só coisas relacionadas à nova capa do Glory ok a gente fez o movimento Justice for Glory colocamos o disco novamente ali no topo do chart né, do iTunes botamos, sim então também poderia ser um carinho com os fãs que fizeram essa atitude, né eles entraram num acordo ali com o Davi pra poder fazer o negócio Davi e o David, né pra poder fazer o negócio ali pra gente ah, já que ele, né tinha toda aquela treta do ensaio fotográfico das desavenças criativas que fizeram com que as fotos não fossem usadas enfim mas, de certa forma a gente analisa também essa perspectiva de achar que poderia ser um carinho aos fãs mas eu acho muito conveniente sair uma capa tão forte uma capa com tanta é... 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 uma capa com tanta uma capa com tanta mas seria muito conveniente entende? então isso foi uma coisa que eu fiquei martelando na minha cabeça não é a primeira vez que fazem isso tá? eu acho que vocês vão lembrar recentemente do que aconteceu quando a Britney foi a última vez pra reabilitação, né ela ficou naquela reabilitação lá segundo eles pra poder fazer mudança dos remédios como a gente sabe a Britney toma remédio psiquiátrico E pra poder mudar o coquetel de remédios deles, eles resolveram manter ela internada Pra poder ver a reação dela perante aqueles remédios ali E assim, no período que ela tava na rehab, que ela tava internada E que toda aquela história do Free Britney tava acontecendo O que que vaza na internet? O clipe original de Make Me em HD Sim, tinha algumas partes que não estavam finalizadas? Sim Mas tirou completamente o foco da Britney Star na rehab Tirou! E agora vocês vão ver que a capa do Glory vai tirar também todo aquilo ali Então, talvez seja coisa da minha cabeça, entendeu gente? Mas eu não consigo interpretar de uma forma diferente, sabe? Quando você olha também a capa do álbum E você interpreta diretamente as coisas que foram faladas na época do Glory Quando a Britney queria fazer todo aquele mundo ali do álbum A gente vai lembrar que ela gravou o clipe dentro da jaula Porque ela se sentia enjaulada, né? Esse era um dos conceitos A questão do Glory, né? De chegar no momento de glória Que foi o momento que ela se libertou das correntes Correntes, né? Como você vê na capa do Glory, ela tá deitada em cima de correntes que tão soltas E ela fez uma coisa que ela queria Que o álbum Glory teve as mãos da Britney todas dentro dele, né? Então assim, a gente pega esse conceito e amarra aqui E a gente pega depois uma teoria da conspiração e amarra aqui E a gente vê que essa rede que foi feita em cima da Britney Ela é muito fina as linhas, né? Então a gente vai ter sim muitas outras coisas vazando Podem ter certeza disso Ainda mais esse ano Que ela tinha que cumprir um contrato de lançamento de um novo álbum E a gente sabe que ela não vai gravar álbum Enquanto ela continuar nessa tutela E exatamente por causa disso Eles vão tentar fazer de tudo Pra conseguir vender cada vez mais pros fãs Pra conseguir, né? Compensar o desfalque de não ter um novo álbum Enfim, conta pra mim o que vocês acham dessa teoria Conta pra mim se vocês estão, assim, felizes com a capa do álbum Obviamente vocês vão ficar Mas se vocês concordam com isso Se vocês começaram a pensar por essa ótica Particularmente, gente Eu fico muito preocupado com tudo isso Porque a Britney, ela literalmente virou uma marionete na mão deles Em um nível que a gente não imaginava que fosse E eu acho que sim A gente tem que discutir muito sobre isso A gente tem sim que abrir essas rodas de conversa Falar sobre sanidade mental Falar sobre controle de carreiras Falar desses abusos que gravadoras fazem, sim, com esses artistas Enfim, conta pra mim qual que é a sua relação com isso Que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo pra vocês E até o próximo vídeo nosso aí E aí E aí